Hoje nós vamos ver a corrida mais épica dos Stickmans Sim, a corrida do Homem Palito E vamos ter vários corredores Porém apenas alguns vão sobreviver E olha só, já tá chegando os competidores, galera Vambora, tá o branco, o... 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 Quê? Tem um cara que é todo colorido aqui, olha Ele é todas as cores Mas o importante é que todos os competidores estão chegando E antes dessa corrida começar eu tenho um desafio pra vocês Vai lá, escolhe um dos corredores que tá aqui na tela E comenta aqui nos comentários E vamos ver se a sua cor vai vencer a guerra dos palitos E a corrida já começou, eu vou escolher o amarelo por motivos óbvios, né É minha cor favorita E como vocês podem ver, é uma corrida de obstáculos Onde tem esse esmartelão aí que vai tentar esmagar nossos competidores Esses martelões não vem não, mas esse martelão é do Tio Rosa, hein Olha, vai tentando esmagar Não, 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 amarelo, não, amarelo, não, foge, foge, foge O amarelo foi esmagado Mas por sorte tem outro amarelo infiltrado Eu apostei todo o meu dinheiro nele Tomara que ele ganhe pra eu não ficar pobre E olha só, tá todo mundo se embolando, tá vindo mais obstáculos Vai começar a ficar ainda mais difícil Mas por enquanto só morreu um E olha só, tá, agora eles vão ter que começar a escalar Vai morrer todo mundo Tá, agora é parte de escalada Eles vão ter que bater e tentar escalar Senão eles vão morrer esmagado amarelo O amarelo tá ficando pra trás, cara Ele não pode perder isso daqui Tá, tá todo mundo indo bem Aqui alguém vai ser esmagado Meu Deus do céu, olha isso Ah, eu perdi Caramba, eu jurava que ele ia ser esmagado, cara Tá, o azul tá disparando aqui na frente por enquanto E o resto tá todo mundo indo bem Os obstáculos parecem que tão ficando mais fáceis, hein É... Dá uma reparadinha só na roda do verde, hein Caraca, véi, que dó, mano A roda dele ficou toda achatada Tá igual uma batata isso daqui Mas tá bom, eu acho que esse cara não vai longe não, viu Olha a roda dele, véi Que isso? O arco-íris ali voando, véi Tá, mas por enquanto tá tudo certo Não morre ninguém Será que eles facilitaram demais essa corrida? Tá, tem alguma coisa diferente Tá subindo uma rampa, vai esmagar alguém Meu Deus do céu Nossa, o verde tá ficando pra trás Ele vai ter que acelerar só ele vai morrer Tá, temos outra rampa O verde tá com dificuldade de subir Tá, mas ele tá conseguindo, tá indo bem E o amarelo tá ali embrunhado no meio de todo mundo Tá, vai verde, vai verde, vai verde, vai verde Meu Deus do céu, o verde foi esmagado É, que... É, gente O verde tá na corrida, mas... Mas daqui Tá sem roda, sem acento Sem parafuso Sem nada, né O verde tá ali só no poder da amizade Enquanto o restante que tá junto aqui Nem dá pra saber a escolha que tem direito, véi Tá todo embolado Pelo menos eu não escolhi o verde Ai, ele vai ser esmagado, véi Ai, daqui ele não passa Daqui ele não... Meu Deus do céu Que isso daqui, mano O cara tá igual a borboleta ali voando E ele morre Oi, até a perna do bicho soltou, mano Que isso? Como é que o verde ainda tá... Não, isso aqui não tem sentido, viu Isso aqui não tem sentido, viu Destruiu a bicicleta do bicho todo E agora o corpo dele separou Ele ainda tá na jogada Eu, hein Credo Esse bicho aí tá possuído, véi Como vocês podem ver aqui Quem tá liderando agora é as flores rosa, roxo E... É... Um roxo claro ali E quem tá ficando pra trás É o verde claro, marrom e... Esse verde aqui Mas vamos continuar assistindo Que eu quero ver o resultado dessa história Tá... Ai... Acabou com o verde Ai, véi O verde tá sendo despedaçado, mano Nossa, e a gente tá virando Vamos cair no buraco... Quê? Morreu todo mundo Cadê a galera? Ah, o... O verde desist... Nossa, será que agora acabou ele? Mano, eu... Eu desisto Eu desisto de comentar do verde Tá, por enquanto tá todo mundo indo bem O verde tá só o braço Tá só o braço ali, véi Olha isso Tá o braço e o... Mano do céu, véi O verde vai ganhar O verde vai ganhar Na força da vontade Meu amarelo Ele tá ficando pra trás Cuidado, amarelo Meu Deus do céu Ai, morreu mais um Meu Deus do céu O arco-íris O arco-íris não tá nada legal Olha isso, mano Mano, o arco-íris virou uma perema ali Virou uma gominha de mascar Tô nem vendo ele mais, tadinho Tá, o verde cada hora que passa Vai sendo mais despedaçado Só tá o braço do bicho aqui, o guidom Nossa, o Deus do céu Aqui vai acabar com geral Tá, tá jogando pra cima Mas por enquanto tá todo mundo vivo O pneu do cinza aqui Deu uma espinha Tá quase explodindo Pra tudo quanto é lado O rosa também tá com sérios problemas ali Parece que ele não vai chegar até o final E o restante tá bem Não falemos mais sobre o verde Tá, ok Vamos lá Parece que quando joga pra cima Eles têm a chance de ser esmagado lá em cima Olha, gente Tá, aqui tem mais um do pneu que amassou Meu amarelo tá intacto Tá bem Isso aqui tá facilito Facilito Mas vai ganhar isso daqui Eu quero saber mesmo Quando é que essa coisa vai começar a ficar difícil Até agora só foi o iluminato Foi o meu amarelo ainda, hein Tá, vamos ver o que acontece aqui Olha Tá subindo as coisas aqui Tá ficando mais rápido Nossa, o Deus do céu O que aconteceu com o azul que eu nem vi? Vamos voltar no replay aqui Tá, ele bateu Depois ele desceu Um condicionado com ele Ai, meu Deus do céu O azul foi todo esmagado Mano, ele virou uma minhoquinha Olha Parecia que eram as minhoquinhas, velho E tem um... Meu Deus do céu Tá, tem mais um iluminato que foi o azul O verde nem se vê rastro dele mais Ficou pra trás já Nossa, amarelo do céu Tá, tem algum... Nossa, o Deus do céu Que agonia Que agonia Não sei vocês, mas eu já tô ficando maluco aqui O amarelo só fica atrás Mas vamos lá Já teve alguns corredores aqui que se machucou Que o pneu quebrou Que morreu Mas se o seu corredor estiver aqui ainda Deixa o like Tá, tá voltando as rampas Nossa, voltou aquela rampa que fecha Vai, 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 colorido Vai, colorido Meu Deus do céu Ai Esmagou o branco ali, velho Ah, não, não é o branco não É o cinza Ai, acabou pro colorido, cara Acabou pra ele Nossa, o Deus do céu, mano Ele vai tomar o catimbal ali Olha que agonia Parece... Meu Deus Agora acabou Agora acabou Agora acabou Olha, parece que vai esmagar Mas não esmaga Tá ficando doida com isso daqui, ui Não vai esmagar, ó Tá vendo, ó Só espreme ali e depois fica de boa Mas claramente aqui, como vocês podem ver Os únicos que não tá bem na fita É o branco, o azul e o coloridinho E o cinza ali que tá com a roda de batata Tamo virando aqui agora Parece que vai vir coisa nova, hein Será que vai ficar mais rápido? Gente do céu A corrida tá insana Quem será que vai chegar primeiro? Tô torcendo pra amarelo Pega a liderança amarelo Vai, 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 vai Acelera Qual que? Véi, olha isso daqui, mano Não dá pra entender, não dá Tá todo mundo correndo ali na lastidade Pedalando Segurando o guidom E o colorido, ele tá aqui, ó O cara só tem um braço e uma coluna ali Tá ganhando de todo mundo Que vergonha pros nossos competidores Nossa, lá em cima agora tem uns catimbau ali, ó Ai Nossa 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 Nossa, meu Deus Eita lasqueira Nossa, esse aqui fecha Esse aqui fecha Esse aqui fecha Eita, rapaz Tô até sentindo a dona coluna depois dessa, viu Tadinho do nosso cinza, né, cara Ai Mano Nossa Meu Deus do céu Olha o que aconteceu aqui Ficou o cinza e o branco pra trás Esmagou os dois Nossa Só vou perder pra tudo quanto é lado, querido Tá, mas vamos lá Olha Meu Deus do céu Meu Meu Deus do céu Eu tenho uma péssima notícia Se você tá torcendo pra esse cara vermelho, pro roxo Pra esse verde, claro Infelizmente eles vão durar É E esse roxo aqui Eles vão durar muito tempo não Olha, vai explodir todo mundo igual espinha Olha, exprimeu tudo, galera Nossa, despedaçou todo mundo, véi Meu Deus do céu Agora tá ficando da hora Tá ficando frenético Cadê meu amarelo? Cadê meu amarelo? Mano Meu amarelo morreu Não Cadê meu amarelo? Não, 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 não Ele tava vivo Cadê ele? Galera Infelizmente o meu amarelo acabou de sair da competição E tá todo mundo se despedaçando vermelho Não, o amarelo tava liberando Tá, 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 tá Calma aí Aqui na frente claramente a gente tem o laranja O amarelo, o verde, o azul, o rosa, o roxo e o branco Esses são os favoritos da competição, hein Se você escolher uma dessas cores você tá saindo bem Agora aqui pra trás A gente tem o... É... Restos do amarelo Que eu não sei se é o meu, espero que não A gente tem aqui o roxo escuro Que perdeu tudo Só tem o poder da amizade aqui O branco eu nem sei como é que ele tá na competição Que ele perdeu a coluna dele E o restante aqui a gente vai apelidar eles de paçoquinha Tá tudo desmassagado De menos o vermelho que ele ainda pode voltar pra competição, entendeu? Mas vamos continuar aqui, ó O vermelho tá bem na fita Agora olha isso aqui, véi Que isso, mano Tá parecendo um mutante? Juntou uma parte cada um e tão criando Frankenstein Daqui a pouco isso aqui vira um bicho e sai andando Que isso? Mano, que isso? Esse roxo aqui tá maluco Olha isso daqui O cara virou um helicóptero, véi Ó, o cara virou um helicóptero, mano Que isso? Sem comentários Vamos continuar Agora Tem um buraquinho aqui Quem cair nesse buraco tá perdido, véi Quem cair lá, mano, pode dar adeus Pode dar adeus Tá, vamos com cuidado aqui, ó Tem uns quase caindo lá Mas tá muito acirrada a competição, hein Nossa, esma... Ai, ai Nosso Deus do... Nosso Deus... Vêi Que isso, galera? Foi um monte de malapada só Vamos pegar o replay aqui, ó Ó, 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 ó Só aqui Foi o rosa claro O marrom O roxo escuro O roxo claro E o verdinho claro Beleza É, aqui do outro lado O roxo e o outro roxo Eles também tomaram Ficaram impune, não A gente tem poucos competidores aqui Mas ainda dá Dá pra ter um... Entendeu? Dá pra ter um jogo aqui ainda Se você escolher uma dessas cores que tá aqui Você ainda tem esperança O amarelo tá invicto Vambora, amarelão Fica pra trás não, meu filho Seu amarelo é medo Ele vai se ver comigo Tá, agora ficou diferente Tá mais rápido aqui, ó O branco tá ficando pra trás Nossa Mais um se foi, galera Já era Já foi... Já foi mais um embora ali Aqui ele não ganha mais Quê? Virou um monociclo? Eu acho que ele vai ganhar, hein Cata igual um helicóptero ali, doidão Nossa, aqui já foi Ficou preso na caixa, tomou O amarelo tá liderando Bora, amarelo Bora, amarelo Bora, amarelo Nossa, cai, meu Deus do céu Olha isso aqui, gente Que dó do rosa, véi Ele podia ter passado, mano Olha, prendeu o pescocinho do bicho aqui, véi Que dó, mano Quê? Quê? Eu não tinha perdido a cabeça ali agora? Esse rosa tá meio suspeito, hein Tá usando hack Tomara que morra também Aí, ó Fica preso aí, ô trouxa Já foi embora mais três, galera Nossa, meu Deus do céu não, amarelo Não, amarelo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, véi Tá bom Perdi dinheiro na minha aposta Mas a gente tem que aceitar Aqui, como vocês podem ver O amarelo O branco O vermelho E o azul Tá eliminado E a gente tem nossos três finalistas Que é o verde O rosa claro E o azul escuro Então vamos ver o que vai ser o grande vencedor, né? Nossa, agora tá vindo uns pilastrões de lava ali, véi Crido, mano É Pelo visto, os vencedores aqui É literalmente os três ali que sobreviveram O amarelo tinha que morrer bem no finalzinho, né? Mas, enfim Essa aqui foi a primeira competição de homens palitos Se você quer parte dois, deixa o like Que agora eu vou resolver uns problemas ali com o meu estigma amarelo Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal